De volta na varanda! Minha sala tá quase pronta, gente. Tá quase até semana que vem, acho que a gente finaliza ela. Por enquanto, vou daqui mesmo mostrando os looks pra vocês, porque eu já falei, eu amo essa luz e vocês estão acompanhando aí o crescimento da minha planta. Começamos os looks aqui na varanda e ela tava lá. Olha que bonitinha, gente. Tá vindo, ó. Tá vindo, eu tô no vapor aqui. E vou começar com essa novidade que eu amei, que são duas peças que parece até um vestido, né? Mas não é. São duas peças. É uma malha de viscose deliciosa. A gente já trabalha com esse vestido há bastante tempo e aí vem vindo variantes de modelos e cores, né? A saia, gente, com o charme do bolso. Ela tá com um movimento super lindo, extremamente fresquinha, com uma cintura toda de elástico. Aqui é só um detalhe mesmo de... De enfeitinho mesmo, né? Só pra fazer esse charme realmente. Olha que caimento lindo, gente. Não aumenta nada de quadril. Tem a fenda lateral aqui que eu achei super bonita. Olha como ela tá vestindo linda. E a blusa que eu coloquei, a beiradinha, pra dentro, com decote V. Aquela blusa que vai com tudo e pra tudo, né, gente? Pro final de semana, com jeans, com social, pro trabalho. É o tipo de peça que a gente vende super bem. Decotinho V que dá aquela alongada. E aí, pra saia, a gente tem duas variantes, que é a verde e a preta. Do 36 até o 44, tá, meninas? A blusa, a gente tem três variantes. Que é a verde, a pretinha e a roxa. Porque eu amei. Olha esse tom de fucsia que coisa linda. Não é roxa, é um fucsia, né? E, ó, o comprimento dela não é curto, tá? Ela não é um clube. Ela é realmente uma blusa. Mas o que eu gosto dela é que aqui não fica sobrando um monte de coisa. E nem aqui, pra gente pôr beiradinha pra frente, não faz volume nenhum. Porque ela não é uma blusa muito comprida, tá? Tá com o comprimento perfeito. Eu amo essa combinação desse tom, né? Que é tipo um pistache combinado com marrom. Acho que fica muito lindo também.